Abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe o recono no local. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou mineiro, homem nua. Samba que samba com o poder que pode acordar, se acorda no som do estandante, quebra no balacochê do cavalo, Que acorda no balão do barco Se acorda no balão da grande Veste no meio que o tramo de calo Vem daquele amor de calo Deus também não pode ficar Bacara, santa, bacara E o santa vai Até de manhã Bacara, santa, bacara E o santa vai Até de manhã O santa que vira, que vira Que é que eu vou começar A cor da santa, bacara E o santa vai O ardo de calo Vem da do balão Vem da do balão Vem da do balão Quebra do balão Chega a barriga Jorada do balão Vem da do santa, bacara Vem da do balão Vem da do balão Veste no meio que o santa Vem daquele amor Vem da do balão Vem da do balão Vem da do balão Bacara, santa, bachara E o sábado vai amar E o sábado vai amar